Olá! Na primeira etapa desta videoaula, nós aprendemos a fazer o ponto grade. O link desta primeira etapa está na descrição deste vídeo aqui, tá bom? Então, eu orientei para que fosse feita o número de carreiras até que tivesse completado 15 desenhos de quadradinhos. Então, só para você ter um parâmetro, né, para se guiar, para completar 15 bloquinhos, 15 motivos desses quadradinhos, você vai ter que fazer 30 carreiras. Nós nos guiamos, para saber a quantidade de carreiras, nessa lateral aqui, ó. Por aqui dá pra ver, ó. Cada quadradinho, cada motivo desse aqui, corresponde a duas carreiras, ó. Uma, duas. Então, quando eu completo 30 carreiras com barbante cru, eu vou ter que ter os 15 quadradinhos para poder compor a parte central do meu tapete, tá bom? Agora, nós vamos preparar esse miolo aqui para receber o barrado, tá bom? Então, nós vamos iniciar passando na volta todinha deste miolo, uma carreira com pontos baixos, tá? Eu terminei o trabalho, arrematei. Então, eu posso optar por estar começando esta carreira aqui em qualquer uma das laterais, tá? Eu sempre dou preferência para começar a fazer o barrado pelo canto. Porque daí nós temos mais facilidade de não deixar muito visível o início, o final de cada carreira, para que todos os lados do tapete fiquem iguais, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Eu escolhi este ângulo aqui, ó. Essa ponta. Poderia estar começando em qualquer uma das outras quatro pontas do meu tapete. Vou posicionar aqui para você ver direitinho. Vou pegar aqui o meu fio de barbante cru. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu dou uma laçadinha, passo a agulha aqui dentro, e eu já vou ter aqui simulado, né, um ponto. Fica mais fácil para eu colocar aqui, ó, rente com o meu trabalho. Esse fio já deitadinho aqui, vou passar a agulha aqui por baixo, e tecer um ponto baixo. Opa! Pronto. Teci o meu primeiro ponto baixo. Vou tecer mais um dentro desse espaço aqui. Agora, em cima desse ponto que está entre uma carreira e outra, eu vou tecer um ponto baixo. No próximo espaço, eu vou tecer um único ponto baixo. Venho aqui, neste ponto que está entre uma carreira e outra. Aqui, no caso, já foi aquela correntinha que iniciou a carreira. Mas eu venho aqui na pontinha dela, ó, e vou tecer um ponto baixo. Nesse outro espaço aqui, eu vou tecer dois pontos baixos. No próximo ponto, entre uma carreira e outra, um ponto baixo. Pronto. Eu já estabeleci a sequência que eu vou dar pra preencher essas laterais todinhas, as quatro laterais. Em um espaço, eu vou tecer dois pontos baixos. E no outro espaço, eu vou tecer um único ponto. Para evitar que o meu trabalho fique embabadado. A tendência fazendo isso, nós usamos esta técnica para evitar babado. Pra que o tapete fique bem retinho, tá bom? Então, em um espaço, eu vou tecer dois pontos baixos. No outro, um único ponto baixo. E um ponto baixo em cima de cada ponto que fique entre uma carreira e outra. Vamos seguir, ó. Aqui tem dois. Nesse próximo, eu vou fazer um único ponto. Um ponto em cima desse ponto do meio que divide as duas carreiras. Tem um aqui, no próximo, eu vou fazer dois pontos baixos. Certo? Um, dois. Um, dois. E assim por diante, até chegarmos no próximo canto. Vamos lá, gente? Olha, vindo nesta sequência, um espaço com dois pontos baixos, outro espaço com um e um ponto em cima de cada ponto de ligação da carreira. Nós chegamos neste canto aqui. Eu vou continuar a minha sequência. Aqui tem dois. Eu vou colocar um ponto baixo nesse espaço. Só observe que eu não posso colocar o ponto muito rente aqui, muito perto desse primeiro ponto. Senão, eu estrago o canto do trabalho, porque tem que ficar bem retinho, tá? Então, é uma observação aqui pro canto. É um ponto só, pra eu não atrapalhar a sequência e ter uma forma de contar melhor os pontos na continuação do barrado, tá? Mas, eu tenho que observar aonde eu vou colocar pra evitar de ficar com o canto deformado, tá bom? Coloquei um pontinho. Agora, eu vou fazer duas correntinhas e vou continuar nessa outra lateral aqui da mesma forma, ó. Tem um ponto nesse espaço. Esse aqui já é outro. Então, eu vou colocar dois pontos aqui dentro. Observe que o meu ângulo aqui, ó, tá retinho. Agora, eu coloco um ponto baixo em cima desse ponto alto aqui. Porque eu estou nessa lateral menor, tá? Onde tem os pontos altos aqui pra cima. E vou continuar. Nesse próximo espaço, eu coloco um ponto baixo. Aqui em cima desse ponto alto, outro ponto baixo. E no próximo espaço, dois pontos baixos. Vou continuar na mesma sequência. E, ó, eu estou com este canto aqui bem retinho. Tá bom? Vamos continuar na sequência e observando pra poder fazer todos os quatro cantos do trabalho dessa forma. Pra o trabalho ficar bem reto, tá bom? Vamos nós! Preenchendo todas as laterais com um ponto baixo, eu vou chegar nesse ponto aqui, ó. Pra encerrar a carreira. Aqui eu tenho dois pontos baixos. Nesse espaço aqui, eu vou colocar um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha e na pontinha desse ponto aqui, ó, que iniciou a minha carreira, eu vou enfiar a agulha, puxar uma laçada e vou fazer um ponto baixíssimo. Desta forma, eu quero simular uma correntinha aqui com dois pontos, como eu fiz nos outros cantos. Cada canto tem duas correntinhas pra poder ter esse espaço aqui pra gente trabalhar no canto na carreira seguinte. Tá bom? Feito isso, eu vou passar a minha agulha de novo nesse espaço que eu criei. Trago uma laçada pra frente, aí eu vou tecer aqui um ponto baixo. Duas correntinhas. Agora, esta carreira vai ser só de ponto alto. Em cima de cada ponto baixo que eu fiz na carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu venho aqui já, neste próximo ponto, vou tecer ponto alto. E vou repetir por toda a lateral. Ponto alto em cima de cada ponto baixo da carreira anterior. Pronto, olha. Já completei toda a lateral, desde esse início aqui, com pontos altos. E agora, eu vou trabalhar o canto. Eu venho dentro desse espaço de duas correntinhas e vou tecer um ponto alto. Aqui dentro do espaço. Vou fazer mais duas correntinhas e mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Agora, é só seguir pela lateral, fazendo um ponto alto em cima de cada ponto baixo da carreira anterior. Eu vou repetir este procedimento, mas neste próximo canto aqui e neste outro canto aqui. Vamos lá? Agora, que eu já fiz ponto alto em todas as laterais, fiz as duas correntinhas no canto. E todo cantinho, olha, o trabalho está ficando bem encorpado, bem bonito, né? Eu vou arrematar esta carreira aqui, ó. Fazendo um ponto alto dentro desse espaço que eu fiz no início da carreira. Agora, vou fazer uma correntinha, aí vou passar a agulha aqui, ó. Nesse comecinho, nessa pontinha aqui, trago pra frente. E de novo, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, passo a agulha aqui por dentro, trago a laçada pra frente e vou fazer um pontinho baixo. Agora, levanto duas correntinhas, vou tecer dentro desse espaço aqui um ponto alto. No próximo ponto, esse que eu usei a pontinha dele pra arrematar, e que é uma pontinha de correntinha, eu vou tecer um ponto alto. Vou pegar ele por aqui, ó. Pronto. Agora, duas correntinhas, vou pular os próximos dois pontos da carreira anterior, e no terceiro ponto eu vou colocar um ponto alto. Nos próximos três pontos, eu vou colocar um ponto alto em cima de cada um deles. Pronto. Pronto, olha. Tenho aqui um bloco com quatro pontos altos. Agora, duas correntinhas, vou pular dois pontos da base da carreira anterior, e vou tecer mais quatro pontos altos. Nos próximos quatro pontos altos que eu tenho da carreira anterior. Pronto. Eu vou repetir este procedimento por toda a lateral. Duas correntinhas, pulo dois pontos da base, e vou tecer quatro pontos altos. Vamos lá? Vamos lá? Lateral concluída. A partir daqui, ó. Fiz os bloquinhos. E agora, eu vou tecer duas correntinhas, pulo dois pontos, e vou tecer um ponto neste último ponto dessa lateral. Que já é o ponto que está dentro do canto da carreira anterior, ó. Um ponto alto aqui, e dois pontos altos dentro do espaço de duas correntinhas da carreira anterior, que corresponde ao canto. Mais duas correntinhas, dentro desse mesmo espaço, eu vou tecer mais dois pontos altos, e um ponto alto em cima desse primeiro ponto alto da lateral, que eu vou começar a tecer agora. Esta lateral. Eu vou repetir este procedimento aqui do canto, ó. Usando o ponto da base, dois pontos dentro do espaço, duas correntinhas, mais dois pontos, e o próximo ponto em cima da base. Nesta lateral, faço esse canto, vou até a próxima, faço toda essa lateral, vou até o próximo canto, e vou completar esta lateral também com os bloquinhos, até a gente chegar neste ponto aqui, ó. Então, aqui vai ser a hora de arrematar esta carreira, tá bom? Então, vamos continuar tecendo o nosso tapete, que já tá ficando bem bonito. Agora, eu estou concluindo esta carreira, da mesma forma. Pulo dois pontos da base, vou tecer um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior, e dois pontos dentro da correntinha, no canto do trabalho. Vou fazer aqui uma correntinha, a gente vem aqui, ó, na pontinha desse ponto que iniciou a carreira, traz a laçada pra frente, e conclui com ponto baixíssimo. Bom, vou começar a próxima carreira, passo a agulha por dentro desse espaço, trago a laçada pra frente, e vou concluir um ponto baixo. Duas correntinhas, dentro deste espaço aqui, eu vou tecer mais dois pontos altos. Um, dois. Duas correntinhas. Vou pular dois pontos, em cima do próximo ponto alto, eu vou tecer um ponto alto. Dentro deste espaço de duas correntinhas da carreira anterior, eu vou tecer dois pontos altos, e em cima do próximo ponto alto, outro ponto alto. Eu tenho aqui um bloco de quatro pontos altos. Eu vou fazer os blocos desta carreira anterior, desta forma. Eu vou usar este ponto aqui de base, e mais este ponto de base, e vou tecer dois pontos altos dentro deste espaço de duas correntinhas. Para formar este bloquinho com quatro pontos altos. Vou repetir este procedimento por todas as quatro laterais, né? A carreira com bloquinhos de pontos altos. Vamos lá? Os cantos são trabalhados desta forma. Chego no canto, faço as duas correntinhas, né? Vou pular os dois pontos, e venho aqui dentro, vou tecer três pontos altos, duas correntinhas, e três pontos altos dentro do mesmo espaço. Pronto, olha, tá feito o canto. E agora, é só seguir fazendo os blocos de quatro pontos altos por toda a lateral. Vamos arrematar esta carreira, fazendo o canto aqui, ó. Com um, dois, três pontos altos, uma correntinha, venho novamente na ponta deste ponto que iniciou a carreira. Vou tecer aqui o ponto baixíssimo. Tenho duas carreiras com bloquinho. Eu vou repetir os procedimentos desta carreira mais uma vez. E após completar três carreiras com estes bloquinhos, o meu trabalho já vai ter atingido a medida para começar a tecer o bico entrelaçado. Tá? Eu vou fazer esta carreira e já ensino como fazer o bico. Pronto! Pronto! Já teci três carreiras com os bloquinhos. Agora, eu vou fazer o bico com os arcos entrelaçados. Vou passar a agulha por dentro deste espaço do canto na carreira anterior. Desço aqui um pontinho baixo e vou levantar mais duas correntinhas. Dentro deste espaço, eu volto e vou tecer três pontos altos. Um, dois, três. Vou levantar três correntinhas e neste espaço aqui, entre o último e o penúltimo ponto alto deste bloquinho anterior, eu vou tecer mais três pontos altos. Um, dois, três. Vou repetir este procedimento. Três correntinhas, três pontos altos. Para fazer mais um bloco para compor o arco. Mais três correntinhas, mais três pontos altos. Pronto! Eu já tenho um arco. Agora, eu vou pular esse espaço de duas correntinhas que eu tenho aqui, venho no próximo, vou tecer aqui um ponto baixíssimo, três correntinhas, puxo a laçada e vou deixá-lo à espera na frente do trabalho. Aqui. Agora, eu vou entrar com a minha segunda cor. Novamente, barbante laranja. Agora, neste espaço que eu pulei, eu vou amarrar a linha, ó. Dobra a pontinha. Opa! Dobra a pontinha. Vou puxar aqui. Vou tecer uma correntinha pra prender o fio aqui. E agora, vamos lá. Outro arco, ó. Uma, duas. Três correntinhas. Três pontos altos dentro do mesmo espaço. Um. Dois. Três. Levanto três correntinhas e vou tecer um bloquinho dentro desse espaço aqui, ó. Um. Dois. Três. Mais três correntinhas. Outro bloquinho com três pontos altos. Mais uma, duas, três correntinhas. Outro bloquinho. Dois. Três. Pronto. Já tenho um arco aqui com os quatro bloquinhos. Agora, eu vou arrematar este arco no próximo espaço livre que eu tenho aqui. Repare que este arco eu arrematei e a linha fica na frente do trabalho. Então, vou aqui, ó, arrematar com ponto baixíssimo. Faço três correntinhas. Vou puxar o fio pra não escapar e deixar a espera também aqui, ó. Na frente do meu trabalho. Agora, eu volto pra este arco que eu deixei à espera, vou ajustar aqui a correntinha e vou tecer um novo arco. Dentro desse espaço, três pontos altos. Primeiro bloquinho. Mais três correntinhas, três pontos altos. Dois, três. Mais três correntinhas, mais três pontos altos. E mais três correntinhas, mais três pontos altos. Um, dois, três. Pronto. Já tenho um arco com os quatro bloquinhos. Novamente, pulo esse espaço onde está preso o arco que eu fiz. Com a outra cor, venho no próximo espaço livre. Vou fazer um ponto baixíssimo. Tecer três correntinhas. Puxo a laçada e deixo a espera na frente do trabalho. Vou voltar para o arco que eu deixei à espera. E vou repetir o procedimento. Eu faço um arco com os quatro bloquinhos. Com três correntinhas, três pontos altos. Um, dois, três. Mais um bloquinho. Três pontos altos. E mais outro bloquinho. Com três pontos altos. Um, dois, três. Tem os quatro bloquinhos no arco. Novamente. Aqui está o arco à espera, com a linha pra frente. Eu vou no próximo espaço, faço um ponto baixíssimo. E três correntinhas. Pronto. Pronto. Olha. Como é que ele fica? É só repetir este procedimento por toda a volta do meu tapete. Eu vou tecer o arco, arrematar com ponto baixíssimo e deixar a espera na frente do trabalho. Tá bom? Vamos lá, que eu já mostro como é que fica ele todo concluído. Tá bom? Pronto. Já estamos concluindo este lado aqui, ó. Comecei aqui e vim entrelaçando os arcos, pulando os espaços. Agora nós chegamos aqui no canto. Eu quero mostrar que no canto não tem nenhuma alteração no procedimento, tá? Eu faço o arco, vai dar certinho pra eu arrematar este arco aqui no canto. Eu faço o arco, faço as três correntinhas, deixo esperando. Agora eu vou tecer este arco com a minha segunda cor. Já tinha deixado a correntinha esperando. Vou fazer aqui os quatro bloquinhos. Tá prontinho o arco com os quatro blocos. É só pular o espaço e arrematar no próximo espaço livre. E pronto, olha, eu já posso começar a tecer desse outro lado aqui, tá? E assim eu vou seguindo pelas quatro laterais do meu tapete até completar e ter o bico em todo o acabamento do trabalho. O resultado final é este, com o bico entrelaçado, né? Essa quantidade de pontos, de bloquinhos que nós fizemos, garante o acabamento perfeitinho, tá bom? Então, dá certinho pra gente entrelaçar esses arcos e ter um tapete bonito que nem esse aqui, tá bom? Bom, eu acredito que eu já passei para vocês todo o passo a passo. Se sobrar, se tiver alguma dúvida, pode estar colocando nos comentários. Para poder usar esse espaço dos comentários no vídeo, é necessário que você se inscreva no canal. Vai ser um prazer ter você como participante ativo, assim, do meu canal. Eu gosto muito de estar em contato com os arteiros e arteiras que me procuram, tá bom? Eu vou encerrar essa videoaula. Quero ver vocês em todas as próximas videoaulas que eu for postando aqui. Vamos nos encontrar também nas redes sociais. É só procurar por Alice Arteira Artesanato, que vocês vão encontrar links para todas as redes sociais onde eu estou divulgando o meu trabalho. E a gente não vai perder contato, tá bom? Um beijo da Alice Arteira e até a nossa próxima videoaula. Um beijo da Alice Arteira e até a nossa próxima videoaula.